Deus, toda obra contrária que foi feita no decorrer desta semana Demônios que foram alimentados, Senhor Despacios que foram colocados nas encruzilhadas No decorrer desta semana Para tentar, Deus, impedir a tua obra nesta noite Eu quero te pedir, amado meu Vai enviando os teus anjos Envia exército de anjos nesta noite Deus, vai dissipando toda treva Vai dissipando toda potestade Vai dissipando todo espírito maligno Ó Deus, e vai inundando, Pai, esta casa Com a tua glória Deus, está aqui o teu povo Está aqui, Deus, a tua igreja Com um vaso diante da tua presença Precisamos de azeite Precisamos de um santo Precisamos de revestimento Precisamos, Pai, mergulhar nesta noite Nos rios do teu Espírito Nós te pedimos, Senhor Nos conduz a um lugar muito mais excelente Do que o que nós provamos até hoje Pai, nos faz experimentar Do teu sobrenatural Ó Deus, toma o teu povo nesta noite Ó Deus, vem fazer coisas extraordinárias Neste lugar, Senhor amado Usa os pregadores da tua palavra Usa Deus, os levitas Deus, que é cada palavra Que é cada louvor Venha ungido pela unção do teu Espírito Santo Ó Deus, em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo, Pai Estende, Senhor, as tuas mãos Ó Espírito Santo Deus, eterno Estende, Senhor, as tuas mãos Ó Senhor, ainda que muitos não acreditem Que milagres vão acontecer nesta noite Deus, nós vimos uma pequena nuvem Pai, do tamanho da mão de um homem E ainda que isto seja poucos para alguns Nós acreditamos que irá chover, Pai, nesta noite Ó, nós acreditamos, Pai Que a tua unção será derramada Nesta noite, neste lugar Nós acreditamos, Pai Que seremos impactados E seios do teu Espírito Santo Ó Deus, aqui estamos Como os teus discípulos estavam no cenáculo Ó Deus, sopra, Deus, o teu vento Nesta noite, neste lugar, Senhor Sopra, Deus, sobre as nossas vidas Sopra, Deus, trazendo vida Para aqueles que adentraram aqui, Deus amado Quem sabe mortos espiritualmente Ó Deus, vai soprando, Senhor Ó Deus, vai soprando Deus, que aqueles que adentraram aqui enfermos Que saiam curados Que aqueles que adentraram aqui feridos na alma Que saiam sarados Deus, que aqueles que adentraram aqui, Deus Com vontade de desistir, mas vieram fazendo prova Que saiam, Deus, que aqueles que adentraram aqui, Deus Que saiam, Deus amado Para que o teu nome, Deus, seja exaltado E glorificado nesta vigília É o que nós te pedimos, Senhor E nós te agradecemos Em nome de Jesus Para encerrar Olha aí pro teu irmão E te prepara Porque o melhor de Deus ainda está por vir Fique ligado com Deus Deus, Deus tem algo sobrenatural Para fazer aqui nesta noite Para fazer aqui nesta noite Deus tem algo sobrenatural Para fazer aqui nesta noite Você que não mergulha há muito tempo Te prepara Para o lito do tanque de Bethesda Jesus vai te pegar pela mão E vai te fazer mergulhar Mas você vai sair curado Deste lugar nesta noite Porque o Deus de milagre Já está aqui Amém Quando eu subi neste palco Jeová disse Barreiras, não há barreiras Para deter este palco